Cid, vamos chamar o torcedor mais uma vez para ir para o estádio Sábado, Londrina e Criciúma. E só fazer uma pequena correção, né? Porque a gente falou, a meia entrada para todos, aquela promoção da meia entrada, continua valendo, viu? Oh, que beleza! Ou seja, R$ 40,00 para a arquibancada, R$ 60,00 para a cadeira, é a promoção da meia entrada para todo mundo. E claro, mulheres não pagam, continuam não pagando nesse mês de julho. E Cid, tem mais um detalhe, né? O Londrina anunciou ainda, lembra do passaporte, né? Passaporte do E.C. foi lançado lá em março, se não estou enganado, mas ali no meio do Campeonato Paranaense, o torcedor desembolsava um certo valor, aproximadamente R$ 500,00, era o valor que estava antes ali, né? Para a arquibancada e poderia ir em todos os jogos do Londrina no ano. Teria os 19 da Série B, os que tivessem na Copa do Brasil, o Londrina infelizmente não avançou, e os que ainda tivessem no Campeonato Paranaense. Mas agora, como já faltam só 9 jogos para acabar o ano, o Londrina mudou um pouquinho, baixou os preços para a galera adquirir agora só para os 9 jogos. Então, R$ 270,00 para a cadeira. 9 jogos para acabar com o que comprou aquele passaporte, né? Deixa bem claro, né? Porque quantos jogos tem para a Série B até a final? 9 jogos em casa. Só 9? Só 9? É o turno, né? Então, 9 jogos. Então, R$ 270,00 para a cadeira e R$ 180,00 para a arquibancada. Dá para dividir em até 3 vezes. Ou seja, fica aí na média, se pegar a arquibancada, é uns R$ 20,00 por jogo. Então, agora, o Londrina nessa fase boa e faltando só 9 jogos para acabar o ano, 9 jogos, dá para, de repente, o pessoal pensar, acho que eu consigo em todos os 9, né? Claro, aí a gente tem que fazer um esforço, né, Rafa? Sim. Tem que fazer um esforço. Rapaz, nós estamos falando aqui que o Londrina está aqui, ó, na bica de novo, cara. Sabe? A gente lembra que nós ficamos dois anos aí numa tristeza, uma drag desgramada e você vê agora o bichão está lá em cima. É a hora, pessoal. Se a gente não ajudar agora, depois não adianta chegar no final do ano e a gente chegar aqui e cobrar e cobrar, porque o time não te satisficou. Pois é. Então, tem que fazer a nossa parte também como torcedor. Tem que fazer a nossa parte do torcedor, né? Então, ó, e dá para dividir até 3 vezes nos pontos tradicionais de venda. Em vários mufatos também tem a venda do passaporte. R$ 180,00 na arquibancada, R$ 270,00 na cadeira. Dividem até 3 vezes para acompanhar esses últimos 9 jogos. Lembrando, né, Cid, entre esses 9 jogos tem Cruzeiro, tem Grêmio. Jogos que vão ser muito importantes para o Tubarão, né? Vamos torcer. Vamos lá, então, pessoal. Vamos fazer uma força-tarefa aí. E agora, principalmente nesse sabadão, nós temos que encher o estádio do Café. Nós temos que encher. Porque uma vitória do Tubarão agora, rapaz, e uma derrota ali do Bahia. Dá aquela encostadinha. Rapaz, fica um ponto de diferença, né, Rafa? Dois pontos, no caso, né? São cinco hoje, né? Então, dois pontinhos. Meu irmão, eu estou botando a fé, hein? Agora, a gente não pode só botar a fé aqui e deixar o pessoal ali na aveia. Nós temos que ajudar. Nós temos que chegar lá e gritar. Fazer aquela força-tarefa e gritar o jogo inteiro. Com certeza. E deixar o time reserva, o time adversário, tremer na base. Exatamente. Só lembrar, o Bahia tem um jogo teoricamente fácil nessa rodada. Joga em casa contra o Náutico. Mas, né? Nunca se sabe, né? Não se sabe, né? O futebol é tudo doido, né? É.